O acidente foi na PR-493, que liga Pato Branco à Itapejara, na ponte do Rio Vitorino. Após colidir com um caminhão, a carreta acabou tombando. Recebemos uma ligação via 193, que em cima da ponte havia uma colisão caminhão-caminhão. Nos também informaram que, segundo as primeiras informações, haveria duas vítimas dentro do caminhão, sendo que uma delas estaria presa no interior do caminhão. Chegando aqui, nos deparamos com essa cena, esse caminhão atrás de mim aqui se encontrava a vítima encarcerada, consciente, orientado, mas não conseguia sair por conta própria. Pela cinemática do acidente aqui, ferimentos leves nas vítimas. O motorista do caminhão foi encaminhado pelo SAMU para atendimentos médicos no Hospital São Lucas de Pato Branco. Já o condutor da carreta foi atendido no local com ferimentos leves e acompanhado por familiares. Estiveram fazendo o atendimento dos passageiros, o corpo de bombeiros e o SAMU. Já a PRE fez o controle do trânsito.